A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma boquinha de quem quer que a gente E bate na parede né A CIDADE NO BRASIL Sena Sena Rainha das... Rainha das guerreiras Vamos tentar chegar mais perto É, não sei que o certo É, essa música brancacete Vai andando e virando pra cá Tico feliz, feliz Do outro lado Aqui você vai fazer uma cara bem triste Tá sofrida Bem sofrida Sou bem frida O lugar Depois vocês vão ver a foto Assim que faz um trocador ao vivo E agonha Na Colônia Pronto vamos Olha, trocada Ei Aqui era um banheiro Mas pagava Mas pagava Vem, jogadovânia E ai E ai E ai E ai E ai E ai Tá acabando a bateria Ah! Olha! Smooth! Muito bom! Eu sou o chefe! Não ganho nada! Nem vou achar! Sim, sim, não sou eu! O que é o peixe da MEC-12? Eu vou tomar uma Heisenweizen e vai com a Heineken Bora? Eu queria hoje tomar uma Heisenweizen e uma Heineken Ou então uma Heisenweizen Eu queria hoje Imagina se ela tu vai falar que chungente Mano, eu morria! Oi gente, tudo bem? Eu só vim aqui finalizar o vídeo porque ele ficou meio mal finalizado Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo e quem sabe a gente pode fazer novos ensaios e novos vídeos tipo um behind the scenes Eu queria agradecer a Barbara e a Julie por terem tido a paciência e por terem me ajudado nesse iniciar porque faz muito tempo que eu não fotografo assim tipo pessoas pessoa em si tipo um ensaio e eu estou bem enferrujado essa câmera é bem diferente tem muito botão então eu vou ter que me acostumar tudo novamente tá? Então meninas, muito obrigado pela paciência pela atenção nos vemos numa próxima e pra você que me acompanha por aqui no meu instagram pessoal que é arrobaemersonparanaguá tem eu sempre estou comentando sobre a câmera sobre esse projetinho que eu estou fazendo aqui que vai no arlog logo que é o nosso o nosso não, meu home office então me segue lá no arrobaemersonparanaguá que tem sempre stories que eu estou comentando e agora eu criei um instagram novo já que eu estou com equipamento novo e eu estou criando meu portfólio aqui na Europa então tem o Emerson Paranaguá Pro então se você quer acompanhar um pouquinho do meu trabalho e me dar um tipo de suporte vai lá no meu instagram segue lá faz uns comentários dá uns likes que eu vou amar ter você lá ter você lá tá bom? só pra finalizar se você está assistindo até o final desse vídeo deixa um comentário com a palavra Pro pra eu saber quem assiste até o final tá bom? fiquem bem um beijão tchau 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 tchau